E atenção, gente, Mulheres e Álcool, desafios e soluções na luta contra o alcoolismo. Gente, a gente vai receber agora Simone Oliani, que é psicóloga, e Alessandra Dio. Falei certo? Que é psiquiatra. Venham pra cá, meninas. Bom dia pra vocês, sejam bem-vindas. Falando desse assunto tão importante, preocupante. Tudo bem, Alessandra? Tudo. Vocês vão fazer, inclusive, uma palestra amanhã, né, Simone? Pra alertar sobre esse assunto. Por que vocês vão falar sobre isso? Porque tem aumentado muito o alcoolismo feminino, principalmente de jovens, que têm bebido em grandes quantidades. E o tema surgiu porque a gente tem percebido que, além do aumento, as mulheres têm ficado constrangidas de procurar ajuda. Então, elas têm ficado mais no isolamento e a gente precisa trazer à tona esse tema pra que a gente possa oferecer pra elas a oportunidade de viver uma vida plena, sem o sofrimento que o alcoolismo traz. Isso, Alessandra, aumentou na pandemia, por exemplo? A Simone falou da questão do isolamento. É um fenômeno, Patrícia, que já vem sendo observado no mundo como um todo. Não só no Brasil, como em vários outros lugares. É certo que na pandemia nós tivemos um aumento, um incremento de mulheres que estavam em home office bebendo em casa também. Pra você ter ideia, né, nos Estados Unidos, quatro mulheres, três têm problemas com o alcoolismo. No Brasil, 36% das mulheres fazem um consumo de álcool de uma forma perigosa, arriscada, um uso nocivo. O que é um uso nocivo? Um uso nocivo é um uso que é um pré-alcoolismo. Ela tá bebendo mais vezes, com mais prejuízos, impactando na saúde física, na saúde mental. Então, como a Simone disse, nós temos que dar luz a essa questão e parar um pouco de ficar falando só esse fenômeno vem crescendo. E nós que trabalhamos com pesquisa, temos observado que isso tem aumentado. Mas o que nós estamos fazendo efetivamente pra alcançar essas mulheres que têm problemas? E as mulheres que estão indo pro alcoolismo, tem algum motivo, assim, elas estão substituindo, por exemplo, uma medicação pelo álcool ou algum tipo de problema emocional? O que tem levado a isso, Simone? É tão complexo porque são muitos fatores. As mulheres têm saído mais, né, e quando saem acabam consumindo tanto quanto os homens. Elas têm dificuldades pra lidar com fenômenos do seu cotidiano, do dia a dia, o estresse do trabalho, o estresse da dupla jornada, que tem que cuidar da casa, dos filhos. Então, e tem uma outra coisa que é o aspecto biológico. O álcool na mulher produz um efeito diferente do que produz pros homens. Ah, é? E eu gostaria de pedir pra Alessandra explicar isso. Posso explicar, sim. Nós temos uma enzima no estômago que se chama álcool aldeído desidrogenase. E que em nós, mulheres, além dela ter uma menor quantidade, ela também é mais débil. Então, quer dizer que nós, mulheres, metabolizamos mal, né, o álcool que nós consumimos. Isso faz com que esse álcool rapidamente entre na corrente sanguínea, mais rápido do que os homens. Mas, consequentemente, mais rápido na corrente sanguínea, menos eliminado, nós produzimos mais danos físicos. Então, é muito comum nós vermos a mesma história de alcoolismo de homens e mulheres que começaram, vamos dizer, na mesma época. Essa mulher, em pouco tempo, já tem prejuízos físicos, que a gente diz é hepatite, cirrose, envelhecimento. Além dos problemas psicológicos e psiquiátricos. Ou seja, né, a gente que ouvia assim, ah, a mulher é mais fraquinha para o álcool. Isso é um pré-conceito, isso tem mais a ver com essa questão do metabolismo aí que você falou. E a negação, questão da negação, né, de falar, não, eu bebo socialmente, eu bebo pouco, eu tenho controle da situação. Esse é um mecanismo de defesa comum dos transtornos por uso de álcool. Normalmente, os alcoolistas têm mais dificuldade de assumir e admitir as consequências danosas que o álcool tem produzido na vida. Então, ah, eu bebo quando quero e pado quando quero. Quando o alcoolismo já se instalou, não é mais quando quer. Existe uma dificuldade em assumir isto porque parece que é fraqueza, né, parece que é vergonha. Então, tem, carrega um estigma moral com relação às pessoas que apresentam a dificuldade. Então, o que a gente precisa olhar? Você bebeu mais do que você planejou? Você bebeu para se livrar dos efeitos adversos de ter bebido na noite anterior? Você não consegue ir para lugares se não tiver bebida alcoólica? Há sinal de alerta. Então, para fazer as atividades diárias, você precisa beber? Outro sinal de alerta. Então, não só a negação, mas tem outros fenômenos acontecendo aí. E acontece mais com as mulheres, porque esse estigma moral parece que mais afeta as mulheres. Parece que mulheres são magabundas porque beberam demais. São vários termos, né, que se usam. Queria convidar vocês para a palestra, Alessandra, vai ser onde e quando? Vai ser amanhã, terça-feira, às 19h30, na igreja... Coração de Maria. Coração de Maria, que fica ali na Higienópolis, quase esquina com a JK. Não precisa fazer inscrição, é gratuita. E justamente essa palestra, ela vai inaugurar um grupo muito interessante aqui em Londrina, que é um braço de alcoólicos anônimos somente para as mulheres. Maravilha, gente. Então, amanhã, 7h30 da noite, lá na igreja Coração de Maria, bem na esquina ali, JK com a Higienópolis. Meninas, muito obrigada pela presença de vocês aqui, viu? Nossa, que agradecemos. Boa palestra. Ah, e tem uma coisa. Esse convite não é só para as mulheres, é para os familiares, para todo mundo que quiser conhecer um pouquinho mais sobre o alcoolismo. Maravilha, gente. Muito obrigada.